Olha aí, nós aí de novo! Hoje eu tenho uma dica legal, não é minha, tá? Mas muita gente pergunta qual que é o segredo do sucesso, né? E tal, todo mundo quer fazer sucesso. A primeira coisa é que sucesso não é da noite pro dia. E a segunda coisa é que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Olha aí que beleza, gente. Olha aí o Rio Berabinha, querido Rio Berabinha. Então, teve uma oportunidade em que eu participava de um programa na TV Band. Isso foi em 2009, por aí, 2008, 2009. E eu apresentava um quadro que chamava O Que o Triângulo Tem de Melhor. E a gente fez uma reportagem pra falar sobre o Berlândia como polo atacadista de Minas Gerais. Na verdade, o Berlândia é um polo atacadista do Brasil, né? Porque fica no coração do Brasil. E eu, na oportunidade, eu fui conversar, fui entrevistar o doutor Alair Martins. O senhor Alair Martins, que é dono do grupo Martins, o maior atacadista do Brasil. E perguntei pra ele, senhor Alair, qual que é o segredo do sucesso, né? E ele me respondeu em menos de 10 segundos. Ele me falou que é o segredo do sucesso. E o segredo do sucesso, segundo ele, é você ter credibilidade. É você cumprir o que você promete. É você fazer o que você fala. Então, se você falar que vai fazer alguma coisa, faça essa coisa. Aí você ganha credibilidade com as pessoas. E, com isso, o sucesso, aos poucos, vai surgindo. Se você marcar uma reunião às 9 horas, esteja lá às 10 para as 9. Se você disser que vai entregar um determinado trabalho, ou serviço, entrega esse trabalho. Entrega até antes. Pois assim você ganha credibilidade. Eu conheço gente que fala que vai fazer as coisas, não faz, não rola, não entrega. Eu conheço gente que já marcou reunião comigo. E na hora que eu chego lá na recepção, a pessoa desmarca a reunião. E depois não dá nem satisfação. Isso aí perde a credibilidade. Eu já não procuro essa pessoa mais. E quando eu vê-la também, para mim, não tem nenhuma credibilidade. Faça isso. Você quer ter sucesso na vida, segue aí o conselho do Sr. Alair Martins. Tenha, crie, construa a sua credibilidade, cumprindo as suas promessas. E, claro, entregando em tempo o seu trabalho. E, claro, honrando os seus compromissos. Beleza? Então, assina aí o meu canal se você gostou desse vídeo. Também dê uma curtida, compartilha para os seus amigos. Enfim, todo mundo merece fazer sucesso na vida, né? E, claro, a gente constrói aos poucos. Beleza? Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.